Bem-vindos ao canal Novo Quiz Bíblico. Neste vídeo, vamos responder a este quiz bíblico com 20 perguntas de nível fácil, médio e difícil. Teste os seus conhecimentos, e veja se você realmente conhece a Bíblia Sagrada. Se inscreva em nosso canal e deixe também o seu like, para que o vídeo alcance mais pessoas. Vamos começar! Pergunta 1. Qual destes homens viu uma escada onde anjos subiam e desciam? Ezequiel. Abraão. Zacarias. Ou, Jacó. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa D. Jacó. Partiu pois Jacó de Berseba e foi-se a Haram. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis capítulo 28, versículos 10 ao 12. Pergunta 2. Qual destes homens era irmão de Esaú? Haram. Eliabe. Elquisedeque. Ou, Jacó. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa D. Jacó. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso, se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Gênesis capítulo 25, versículo 26. Pergunta 3. Quantos anos tinha Abraão quando nasceu seu filho Isaac? 90 anos. 100 anos. 110 anos. Ou, 60 anos. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa D. 100 anos. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Gênesis capítulo 21, versículo 5. Pergunta 4. De qual lugar Jesus expulsou os cambistas? De sua casa. Da rua. Da feira. Ou, do templo. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa D. Do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Mateus capítulo 21, versículo 12. Pergunta 5. Qual é o nome do cego que Jesus curou em Jericó? Lebeu. Simão. Bartimeu. Ou, Lázaro. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa C. Bartimeu. Depois, foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu estava assentado junto ao caminho mendigando. Marcos capítulo 10, versículo 46. Pergunta 6. Quantos provérbios Salomão disse? Mil e cinco. Dois mil. Três mil. Ou, cinco mil. Pense na resposta. Resposta. Resposta correta a alternativa C. Três mil. E disse três mil provérbios, e foram os seus cânticos mil e cinco. Primeiro reis capítulo 4, versículo 32. Pergunta 7. Qual destes homens teve seus olhos arrancados ao ser preso? Silas. Sansão. Paulo. Ou, Ezequiel. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa B. Sansão. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e serei livrado. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a gaza e amarraram-no com duas cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Juízes capítulo 16, versículos 20 e 21. Pergunta 8. Quais alimentos Daniel pediu ao dispenseiro que lhes dessem? Carnes e vinho. Frutas e sucos. Legumes e água. Ou, pães e leite. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa C. Legumes e água. Então, disse Daniel ao dispenseiro a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Hananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, fazendo que se nos dêem legumes a comer e água a beber. Daniel capítulo 1, versículos 11 e 12. Pergunta 9. Qual o nome da serpente de bronze feita por Moisés? Neustan. Azera. Leviatã. Ou, Astarote. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa A. Neustan. Este tirou os altos, e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustan. Segundo Reis capítulo 18, versículo 4. Pergunta 10. Quem foi o pai de Jafé? Noé. Lameque. Enoque. Ou, Enos. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa A. Noé. E era Noé da idade de 500 anos e gerou Noé a 100, Cã e Jafé. Gênesis capítulo 5, versículo 32. Pergunta 11. O que Eliseu comia todas as vezes que parava na casa da mulher rica? Carne. Legumes. Pão. Ou, frutas. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa C. Pão. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. Segundo Reis capítulo 4, versículo 8. Pergunta 12. Com o que Sodoma e Gomorra foram destruídas? Fogo e enxofre. Chuva de pedras. Terremoto. Ou, inundação. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa A. fogo e enxofre. Então, o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E derribou aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 25. Pergunta 13. Perto de qual hora da noite Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão? 22 horas. Meia-noite. 3 horas. Ou, 4 horas. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa B. Meia-noite. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos capítulo 16, versículo 25. Pergunta 14. Qual foi o princípio do reino de Nimrod? Sodoma. Babel. Canaã. Ou, Gomorra. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa B. Babel. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calne, na terra de Sinar. Gênesis capítulo 10, versículos 9 e 10. Pergunta 15. Quem o rico viu no seio de Abraão? Lázaro. André. Bartimeu. Ou, Timóteo. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa A. Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas capítulo 16, versículos 22 e 23. Pergunta 16. Qual o oitavo livro do Antigo Testamento? Êxodo. Números. Esdas. Ou, Cute. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa D. Cute. O livro de Ruth está localizado entre os livros de Juízes e segundo Samuel. Contendo 4 capítulos e 85 versículos. Pergunta 17. Quantos profetas Obadias escondeu de Jezabel? 40 profetas. 70 profetas. 100 profetas. Ou, 200 profetas. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa C. 100 profetas. Por que sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu, numa cova, e os sustentou com pão e água? 1º Reis capítulo 18, versículo 4. Pergunta 18. Quantos capítulos tem o livro de Êxodo? 15 capítulos. 22 capítulos. 31 capítulos. Ou, 40 capítulos. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa D. 40 capítulos. Logo após o livro de Gênesis aparece o Êxodo contendo 40 capítulos. Pergunta 19. Em qual lugar Paulo foi atacado por uma víbora? Grécia. Chipre. Malta. Ou, Creta. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa C. Malta. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Atos capítulo 28, versículos 1 e 3. Pergunta 20. Quem o senhor chamou três vezes enquanto dormia? Samuel. Daniel. Elias. Ou, Pedro. Pense na resposta. Resposta correta a alternativa A. Samuel. O senhor, pois tornou a chamar a Samuel terceira vez e ele se levantou, e foi a Eli, e disse, Eis-me aqui porque tu me chamaste, então entendeu Eli que o senhor chamava o jovem. Primeiro Samuel capítulo 3, versículo 8. Se você respondeu de 1 a 6, muito bem, você é um principiante. Se você respondeu de 7 a 12, você é um conhecedor intermediário. E se respondeu de 13 a 17, você é um conhecedor avançado. Mas se você respondeu todas, você é muito esperto. Muito obrigado por continuar até o final. Continue conosco, temos uma variedade de vídeos que você pode gostar. Deus abençoe grandemente.